Pode chamar a diretora da rádio agora, Dante? Olha, e agora sim a gente vai conversar ao vivo por telefone com Rose Araújo, diretora da rádio Brilhante FM de Moura de Chapéu, a rádio que foi invadida. A Rose foi uma das agredidas. Bom dia, Rose. Tá me ouvindo bem agora? Estou ouvindo sim, Daniela. Bom dia pra você. Mulher, o que que aconteceu, moça? Que negócio foi esse? Eles entraram? Quantas pessoas? Como foi? Conte aí pra nós, por favor. Daniela, na segunda-feira, por volta de 12 horas e 20 minutos, quando nós estávamos apresentando o programa Canal Aberto, que vai lá todos os dias, de segunda a sexta, cerca de 10 homens armados com pedaços de pau, liderados pelo presidente da cooperativa Filiac, a Copaf, Félix Sampaio, que do lado de fora gritava a todo momento, arrebenta, quebra tudo, acabem com eles. Foi terrível, Daniela. Ô Rose. Nós estávamos com os microfones abertos, sim. Eles são de que partido? Eles são do partido do PCdoB. E o Érico Sampaio, ele é sobrinho do deputado federal, tem onde essas eleições, o Edson Pimenta. E qual foi a denúncia? A denúncia que fizeram pra gerar essa confusão toda? A denúncia, Daniela, é a respeito de desvio do dinheiro da cooperativa, da Copaf, aqui no Morro do Chapéu, e também das informações que passamos para os nossos ouvintes a respeito de um processo que existe no Ministério Público, a respeito do dinheiro que foi desviado para a compra de computadores de uma associação aqui do Monte Chapéu, a associação-chave do saber e do dinheiro também que deveria ter sido utilizado para a construção de casas populares. Neste processo existe o nome do deputado federal Edson Pimenta e do Érico Sampaio, presidente da Copaf. Foi essas denúncias que geraram tanta violência. Nós estamos conversando com o Rose Araújo, ao vivo, por telefone, direto de Morro do Chapéu, sobre a invasão da rádio Brilhante FM por corre-religionários de um grupo político. Ô, Rose, vocês já contactaram a Associação Baiana de Imprensa. Como imprensa, qual é a atitude que vocês vão tomar agora em relação a essa violência? Daniela, nós ontem conversamos com o presidente do sindicato Everaldo, que ficou de se posicionar hoje e ainda não existe um posicionamento dele a respeito de tudo o que aconteceu. Nós estamos recebendo o apoio de todos os colegas, inclusive o seu, que estão ligando para a gente, de todo o Brasil, tentando nos ajudar, porque isso não pode acontecer conosco, que trabalhamos com a comunidade, que trabalhamos na imprensa, divulgando e tentando ajudar a população para que a corrupção acabe, no meio político principalmente. Então, até o momento, nenhum órgão representativo nosso se posicionou a nosso favor, a não ser os colegas que trabalham nas emissoras de rádio e TV. Mas eu tenho certeza, Rose, que a partir da sua fala agora, a partir das denúncias e das informações adicionais que você trouxe, vamos nos posicionar e vamos nos unir, porque esse tipo de violência não pode acontecer. A liberdade de imprensa está aí. Muito obrigada, Rose Araújo. Muito obrigada, Daniela. Gostaria de encerrar dizendo para você e para todos que as ameaças continuam hoje. Eles ligaram para o nosso apresentador do programa da manhã, o Everaldo Luiz, dizendo que eles vão invadir a rádio, vão tocar fogo. Eu peço segurança ao Estado. Vocês já ligaram para a polícia, Rose? Vamos ligar, tentamos falar com a delegacia de polícia, com a polícia militar, mas não tivemos sucesso efetivo daqui, Daniela, é muito pequeno. Nós precisamos de ajuda e de reforço. Eu vou pedir, então, ao vivo aqui, essa informação, me perdoe, Dante, mas eu vou prolongar um pouco a nossa entrevista. Essa informação que ela está dando agora é de que estão recebendo ameaças desse mesmo grupo político que invadiu ontem a Brinete FM. Você está recebendo essa informação em primeira mão, que essas ameaças não foram passadas para nenhum outro meio de comunicação. Aconteceu hoje, no horário do programa Café Brilhante, cerca de três pessoas ligaram por aqui, porque a comunidade do Morro, ela não compatua com essa violência. Eles vieram. Nós não fomos rechados, Daniela, porque a população veio nos socorrer. As pessoas, dona de casinos, estavam ouvindo a rádio, saíram pelo meio da rua descalças, gritando socorro, vieram. Porque se a população do Morro não estivesse vindo nos socorrer, hoje eu não estaria aqui falando com você. Eu imagino a situação de vocês. Então, eu gostaria de pedir ao vivo aqui, ao secretário de Segurança Pública, César Nunes, junto com o coronel, que é responsável, o coronel Nilton Mascarenhas, da Polícia Militar, que se unam, as coordenadorias do interior também, de Polícia Militar e Civil, que se unam. Estão ameaçando de novo o povo da rádio, depois de tudo o que aconteceu ontem. Exatamente. Sabe o que é isso? É afronta ao Estado. Quer dizer o quê? Ah, então não está acreditando que aqui tem polícia. Em segundo lugar, se há denúncia no Ministério Público, em relação ao grupo político, é porque tem que ser investigado mesmo. Rose Araújo, nos deixa informados. Viu? No Balanço Geral, que começa às 11h40, com o Varela, certamente as pessoas vão ter mais detalhes sobre o desenrolar dessa história. Obrigada, Daniela. Um abraço. Muito obrigada. Um abraço para você. Rose Araújo, ao vivo, falando da Brilhante FM. Invadiram a rádio. Se você quiser assistir novamente e ouvir um trechinho do momento da invasão, acesse itapoanonline.com. Esse secretário de Segurança Pública, competentíssimo, retadão como o senhor é, junto com a nossa PM, mande alguém para lá. Antes que aconteça uma tragédia. O efetivo no interior é pequeno, todo mundo sabe disso. Quem quiser escrever para nós, por favor, usa o blog do Baiano Ar. Na sequência, tem as notícias do esporte. Ô, graças a Deus, alguém veio me salvar. Só notícia ruim, só miséria, né? Beleza, o Bahia ganhou, ganhou, ganhou de um time sem série, mas tá bom. Tá bom, não vamos reclamar. Ô, graças a Deus, mesmo assim. E o Vitória, também o Rubro Negro joga hoje, tem as informações, joga hoje contra o bem armadíssimo São Paulo. Daqui a pouco, mais informações com pele vermelha, Valter Rima. E a história do soldado Alisson, que matou duas pessoas atropeladas. Mas não foi ouvido na primeira audiência do caso. Começou o julgamento dele ontem. Não foi ouvido porque as testemunhas dele não compareceram. Resta saber se foi uma manobra. Olha aí, jovem, bonito, forte, com uma carreira promissora pela frente, foi fazer um pega. Depois, não satisfeito em matar duas pessoas, guardou o carro, escondido, escondeu o carro. Agora vamos às imagens da região de... Da Torre da TV Itacomã, região da Cidade Baixa. Região da Cidade Baixa, nesse momento, ao vivo. Daqui a pouco, a gente volta com o seu Baiano Ar e mais notícias. Da Torre da TV Itacomã.